E aí E aí E aí Vim estouro? Vim estouro. Com certeza. Agressividade total. A Liquid por aqui vem o Lyus. Do outro lado. Benetete. Elage. Vai eliminar o laser. Benetete. Líquid. 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 Elias em cima dele. Benetete. Nevo Nef. Fly. Aí não deu pelo primeiro round para a Liquid. 2x4 agora, fedeu. Já perde o primeiro round a Liquid. É. Como funciona, Raquel? Boa tentativa. Boa tentativa. Não deu. Eles já vão recuando. Já vão recuando. Faz sentido, né? Tem bastante utilitário também. Vai guardar esse utilitário. E é isso. Vou terminar só o pensamento aqui para o sorteio CS para todo mundo entender. São três armas lindas que estão sendo cedidas aí. Uma M4A1S Hyper Beast. Lindíssima. A Alp também Hyper Beast. Todo mundo conhece as duas. E para o primeiro lugar, o mais surturo de todas vai ganhar uma StatTrak AK Bloodsports. Provavelmente é a AK mais linda do jogo até o momento. Então, é de graça. Só exclamação, sorteio CS aí no chat. Fallen! Boa Fallen! Eu ia falar que sem Bang não dá para abrir ali. Senão o Fallen ia levar, mas não queria ficar. Hum, AZR! Trouxe um. Trouxe o Elige para ele. Devolveu ali para o Fallen. Gratis Faction, de novo. Segue o entretenimento aqui. Ah não, ele vai voltar. O Gratis Faction agora vai voltar. Arrisca. Arrisca Fallen! Arrisca Fallen! Boa! Presente, professor! Presente demais! Presente demais. Agora sim, com a vantagem, a Liquid novamente. Quarenta segundos para sermos jogar. Tem utilitário para fazer esse take, mas um player está bem distante. Provavelmente vão rotacionar para A mesmo. O Perth Faction está bem longe. Fallen segue por aqui. Mais um! Mais um para o bolso! O professor distribuindo! Distribuindo a reguada! Vai outro ali ajoelhar no milho, né? Ajoelhar no milho, realmente. Bobangue! Nossa! Toma no pé do ouvido! Na sequência, BNT! Foi eliminado o Stewie! 2K! 2K! Apaga o fogo. Olha o Fallen, tentou o primeiro, pegou o Ayas! Na sequência, na costinha para ele, só sobrou o Eziar. Pegue esse desgraçado lá de cima! Eziar, abertura do Proelige para fazer o abate da Liquid mais uma vez por aqui. Aqui vai trabalhar. Olha essa mole. No pezinho. E Stewie, levou o primeiro, levou o segundo agora. Na verdade, levou o terceiro. Só, só, meu J.K.M. Só senta que dói menos, amor. Só senta que dói menos! Mas o J.K.M. está só na capa da Gait, se levantar os braços para cima, a gente nos leva. Não, vai falar que levou o terceiro agora. Aliás, levou o segundo. O J.K.M. ali parecia morto para mim. Eu olhei assim, de lance, e falei, não, está morto. Se espirrarem ali perto, não. Sem zika, sem zika. Ele está vivaço. É, está vivaço. Minha Liquid agora, hein? Vamos lá, eles abriam! Relige eliminado, Grimm! Boa, Grimm! Mas o Grimm ali pegou morto já, né? É, cede o bombsite e dá o retake junto. Espera aquele último player rotacional. Este vídeo está bem longe ainda. Vamos jogar sozinho. Um player vindo pelo tapete, que é o Grimm. Os outros dois vão vir pelo Nip, pelo visto. É. Um para cada lado. Então tem que abrir no time correto. Tem um smoke mole também. Olha o Grimm. Tiwi. Já mandou o NaFly, abriu. No bomb ETS já foi eliminado. E lá em cima o Street, o que é facilmente eliminação para o Lyos. Enquanto os dois vão lootear. O NaFly vai fazer o... Na passagem do meio. Parece que vão trabalhar varando... Aliás, tapete ali, né? Gabriel Grimm do outro lado. Conseguiu a eliminação. Leva dois, três. No abate, Elid! Muito bom. Lá do bomb C. Preocupou com o fundinho. Esqueceu do bomb. Lá do Grimm. Lá do Grimm. Lá do Grimm. Lá do Grimm. Ali, o Elidio Grimm do outro lado. Mas que dupla que tá fechando aqui o Elidio Grimm. Isso. Eles vieram lá embaixo. Bom! A Grimm levou. Dois meados. Sewee. O instrumentinho tem formação. Ambiente já foi eliminado. O J.K.M. pode ser também. Leva o Sewee. Olha o Grimm. Lá do outro lado. Trocação. Grimm. Junto com o Elidio. Olha a dupla. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica. NaFly elimina o J.K.M. NaFly. Olha o Elidio no pezinho. Olha o Elidio no pezinho. Junto com a NaFly elimina. Por ali o Grand Sfection. Round da Liquid. Que jogada é essa? Essa foi a unidade mais bizarros que eu já vi na minha vida. O Pistol do Inferno. Tranquilamente. Foi mesmo? Já vi avanço meio. Que é o padrão do CT. Fazer o avanço meio. E deixar um player banana. Já vi fazer stack de quatro players no top mid. E deixar um player B. Mas eu nunca vi abandonar completamente o website. E trabalhar no R.T. O Grand Sfection vem aqui com desespero. O Elidio. Olha o campeonário. Olha o time. O Grand Sfection do outro lado. Boa! Levou a cabeça a reação incrível do Elidio. Perfeito. Segueta leva dois por ali. Eu sou o máximo. Olha esse E.R. Eu não pulei o NaFly mais uma vez. Tecado, NaFly. Nem sei como o Elidio está andando ali. Mas ele está vivo ainda. Perguntaram qual rei que você usa, Mickey. Não lembro. Pior é que eu não lembro mesmo. Desculpa. Olha esse T.R. Já plantou. Nem vão tentar. Oi, caí e voltei. Alô? Opa. Opa, voltei. Machucou aí? Não, não. Machuquei não. Só quando eu caí do céu. Ah, entendi. Desde então sigo... Por isso que eu perdi o cabelo, na real. O bom é... Autoestima é boa, né? Claro, autoestima está em geral. O importante é ter autoestima, né? Minha mãe disse que eu sou bonito, então... Fatos? O importante é que tem saúde. O importante é saúde, exatamente. Muito obrigado, filho. De nada. Porque se ele for pra cima, ele consegue atirar parada enquanto ele está andando. Exato. Olha a banquizinha. Exiar abriu... Stewie na sua cara. Boa, Eligio. Levou o Lyans. Só pra plantar. Só pra plantar. Agora dois x5. Stewie na sequência. J-Kam foi pro colo do capeta. B&G também vai fazer... Vamos que bora, Raiko. 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 Vamos lá, Raiko. Vamos embora com isso aqui. Miragezinha. É, Miragezinha. Vamos lá. Dust 3, né? Dust 3. Nossa senhora. Trocaram. Beleza, o Gratis Faction trocou. EZR. Eligio. Olha o Fallen. Vai de cima. Olha a cabecinha, Fallen. Cabecinha. Ai, não. Do outro lado. Finaliza round. Daí, Strim. Quem é que traz... O alicate no primeiro... Olha o Stewie. Vai com calma. Vai com calma. Tipo, o quê? Que? Agora ele está... 3 mil na base. Você viu, EZR. Levou o Stewie. Netfly pra cima dele. Boa, bate, Netfly. Do outro lado. Toma, Netfly na sua cara. O que está acontecendo com o Netfly agora? Netfly foi ativado. O monstro saiu da jaula. Saiu. É uma besta criada em cativeiro. Que isso. Que isso. Que absurdo. Destruído agora. Novamente a Strimon. Contra as cordas. Eu vou ter que falar, mas o Gratis Faction está muito apagado nesse Summit. Está perdendo posições meio estranhas. Sendo abalado. Só o Jaqen pra guardar esse armamento. Junto com o Lias. Jaqen. Abriu. Ah, olha o boss aí. Olha o boss. Olha o boss. Olha o boss. Olha o boss. Com o boss não troca. Mais novo. Abriu. Tentou a trocação. Green. Pra fazer a eliminação. Não tem formação nenhuma. Pra ficar sozinho. É babando. Sem reação. Nossa. Ih, não. Boa. Foi bangado. Vem por aqui. Vem a Tete. Eliminar o Netfly. Pra cima dele. Nunca critiquei. Nunca. Jamais. É o boss, né? O boss está jogando muito. Muito bem agora. O Netfly. Pode ativar. É o dia dele, né? É o dia dele. Então, no Tx3 agora. Vai tentar, provavelmente, exterminar um por enquanto. Se perder um kill aí, volta, mas... Olha esse duelo. Olha o Elite. Boa Elite. Gratisfaction. Falling foi sacrificado. Elite, olha. Excelente, Molly. Netfly. Eita, Netfly. Olha a maldade. Ué? Não. Isso. Elite. Gratisfaction. Abriu. Não. Vou ver o Falling. Novo. Boa, Falling. Mas... Vem com um pino na próxima. Laias lá na sequência. O Falling foi eliminado. Laias devolve o Stukai. Enteta. Green. Guardando a portinha. Pegou o cover. Leva o Green. Na sequência, o Falling. Tentou, trocou. E o Stewie puxou. A famosa Laias na sequência. Stewie leva o segundo, o Elite. Terceiro. Por aqui, o Elite. J. K. K. Pra cima dele. Deus. Tomou o Tecali. Eita. Orogras. J. K. K. Pega o Falling. Renisfaction. Stewie foi eliminado. Vai plantar. Cabeça lá em cima, né? Fly. Boa, o Green. Boa, o Green. Elite. J. K. Vem o Green na sequência. Abriu. Tchuru, tchuru. Pés de infiltratória. Pés de infiltratória, Elite. Foi pra cima. Levou dois. Pode levar o terceiro. Ele meia o Green. Leva o J. K. Vem o Laias. Ah, não. Ah, não. Ficou bem miado, pelo menos. Tá criando espaço. A marmita tá lá no meio ainda. Eles têm que ter informação dessa marmita. É, porém, que ela tá mais pro canto ali. Aliás. Nossa, o timing. Não é possível. Deu, não deu, né? Fly, tentou. Só sobe o Stewie. Ele vai ver a marmita, hein? Agora ele tem a marmita, pelo menos. Segura mais um tempo. O tempo vai diminuindo. A Storm não vai dar tempo de juntar os dois e fazer essa trocação? Ou vai? Vai sim. Eles vão tentar jogar os dois pelo tapete. Mas o Stewie pode cortar. O Stewie pode cortar. Ele sabe que esse é o único caminho que vai dar certo. B&B pegou o primeiro. Pode pegar o segundo. Vai, Yas lá em cima. Take him. A Smokeball, o Fallen. Ele, de outro lado, o Fallen leva o segundo. Regrets. Acaba com o Fallen. No Leas. Regrets. 3x3. Ligação. Sabe do posicionamento. É a Bank. Regrets. Abriu por aqui na costinha. Boa, boa, Grim. Boa, Grim. Levou dois. Excelente. Excelente. Ficou bem tente para fazer esse clutch. Tem que buscar a marmita ainda. Está longe. 40 segundos para ele. Não, Grim. Agora só o Nefly segurar. O único de AK. Olha o Elite. Pega ele. Pega ele de boa. Ele viu. Ele ouviu, né? Ele ouviu. Não, Jake. Olha o Grim. Boa, Grim. Pega o primeiro. Segundo. Atrás. Costinha ali. Costinha ali. Não. Fallen. Viente. Trocou na Fly. Traz madeira agora. Stewee. Pode dar aquela cabecinha. Boa, Fallen. Boa, Fallen. Boa. Presente. Presente, professor. É isso. Você mantém no jogo. Olha como vem a Bang. No meio. Stewee. Boa, Stewee. Boa. Capturou o Easy R. Olha o Fallen. Ah, não. Eles podem comer no shield. Escorrega um. Escorrega. Hum, quase conseguiu. Fallen. Bangor levou dos Gratts. Do outro lado, o Gratts mandou um spray pra cima do Grim. 3x3. Elige. Olha o Elige. Boa, Elige. Boa, Elige. Pra cima dele, Elige. Boa. Pra cima dele, Elige. É isso, Fedele. Devolve, Fallen. Na Fly, devolve. No meio. Boa, na Fly. 3x3. O Gratts faction trouxe outro. Seguiu avançando na Fly ali. E rotacionou. Acho que o Zer ouviu isso. Ouviu, criou espaço. Hum, que isso? Vai, eu venci. Não entendi. Foi nada. Que bagunça é essa? Olha o Grim. O canal smoke lá atrás. Zer. Tomando... Meu Deus. Meu Deus. Pelo meio, então. Vamos ver esse TR aí, hein. Bom, Elige. Quer ver esse TR? Tá mostrando. Lá vem segurando por enquanto o Zer. O Zer na sequência abriu. Pegaram Fallen ali, Wazior. Jogando com calma. O Stemo não tem a vantagem, então não vai cedendo. Tem que jogar uma agressividade aí. Tentar surpreender. É isso que o Steel tá tentando. Achou um espaço. Por enquanto, o player do Bomb Site. Já preocupado com a caverna. Chega uma rotação para o CT. Chega, né? Fly leva ele. Lyres, outro lado abriu. Por aqui, né? Fly, consigo a trocação, Stewie. Esperador, né? Fly muito minhado. Tem que tomar cuidado. Zer também. Vai conseguir o plant. Vienti, te abriu. Na Fly tá muito minhado para trocar assim. Rotacionou. Fez a rotação mais longa e podia fazer a C4 tá aberta. Vai contar com a astúcia de que o Stemo não deu o Defuse direto. Se der tempo, pode dar muito bom. Defuse aí tá encaixando. Deu tempo. Ok, deu tempo. E é round da Stream. NT total. Mapa deles, né? NT total para ele. Não, NT total. Não tem que falar. Boa tentativa da Fly ainda. Eu geralmente falo Vertigo, não sei. Vertigo. Separado. Vertigo. Vertigo. Let's go. Olha o Grimm. No Gratis. Desminhado, Elise. Lá de trás. Tem poucação por aqui. J-Cam. Deve me a Fly. Vai defusar? Defusou direto. Isso. Beleza. Fallen. Fallen vai arriscando. Olha o Grimm. A gente tá bem no Fallen. Tio do outro lado. Gratis Faction. Vai rolar o defuso. Defuso direto. Nossa. Defuso direto. É isso. Defuso pra cima dele, lá em cima. É importante. O Cam aviou por aqui na velocidade e conseguiu uma ação em cima do Grimm. Tio, ele vem guardando, segurando. Enquanto o Grimm cai. Vem na defesa com uma menos aqui a Liquid. Olha o Fallen. Tá ali pra pegar a informação. Mas tá uma fumaceira desgraçada aqui. Fallen. Abriu pra cima do Biented. Fallen leva ali. Stewee. Fallen de novo. Fallen de novo. Stewee. Nem ação 2 de ar. Sobrou o Lyus. No plant. Olha o lead. Sabe da info dentro do bombe. E daí o Left Lyus junto com o Fallen. Abriu na informação. Abriu na informação. Pegou. Lá e saiu. Vai lá pra B plantar. Dá tempo de se reposicionar. Ainda a Liquid vai ter que dar as mãos. Fazer perfeitinho. Porque o Fallen tá meado. Já trocou aquela Alp. O M4 facilita um pouco. Fly já mandou a Braba. Abriu pela direita e esquerda. Boa, né, Fly? Mais um round nosso. Ah, nunca vou por quê? Deu só aquela olhada. Porque o Nafly, Nafly é muito pacífico. Fallen pegou ali e recuperou a sua... A sua Alp. Aê! Cava ele, Nafly. Cava ele. Nunca falei nada. Muito pacífico, nada. O justamente ZR. Lá atrás, Great Inspection. Olha o Grimm. De novo, aqui! De novo, né? Fly leva o Jacob. Troca com o Bente. Pra cada lado. Bente leva o Bente. Leve na Fly. Elige. Vem aqui. Abertura boa, Elige! Terminação. Peraí, perfeito. Lyos. Tá invadindo o lead. Viu ali. Olha os dois. Ah, um tá de costa pro outro. Aê! Fica aí. Não, 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 não. Vamos ver o Grimm. Agora sacou só. Au! Giga Red Inspection na sua cara. Conseguiu a eliminação. Agora é tudo no professor. Dialpa é difícil. Difícil, mas não é impossível. Dialpa. Dialpa é difícil. Dialpa é muito difícil. Presente, professor. Presente. Que clutch. É ele. Olha o Grimm. Já mandou a smoke. Trabalhou. Easy Arr. Conseguiu a eliminação. Do Fallen do outro lado. Great Inspection na eliminação. Spirit 2K vai devolvendo. Goi, Stewie. Tagou. Passou. De um lado tentou a eliminação. Do outro. Stewie. Minha Fly, level Bente. Só o Lyos. Olha essa smoke. Minha Fly. Abre pra cima dele. com os Grimm. É o Lyos. De outro lado. É o Lyos. Vai trazer... Se aproximando por aqui. Cada vez mais. Grimm. Olha o Grimm. Reload. J.C.M. Não ficou. Abriu. Consegue por aqui levar. O Grimm. O J.C.M. Minha Fly já contaciona. É o Lyos. Tem que jogar rápido pra A pra não tomar o Costin ainda. Ali já em cima vem pegando informação. É isso. Não para muito. Vai fazer esse take. O Lyos. Falling. Tem que ter informação. Stewie. Ganada. Utilitária. Ganada. Mole. Do outro lado. Parei de smoke. Já pegou o Lyos. Lyos. Boa. Stewie. O que? Levo o Grimm. Tch. Devocação. Levou o Grimm. J.C.M. Do outro lado. Tá eliminado. E o J.C.M. S.C.M. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Para defender. Vem atacando a Liquid. Ui. Mandou spray. Belíssimo. Elidio foi eliminado. Olha o J.C.M. Que situação complicada do Elidio. Aliás, do J.C.M. Agora no Falling. Nossa Senhora. Nem deu tempo de reagir. Realmente não. Deu nem tempo de reagir. Nesse 2x1. Foram os melhores. Mesmo se ali. Não pleira menos. É só tentar identificar um pouco. E vão entrar na B. Nem pensa. Só vai. Sozinho ali. Por baixo. Na costinha. Green. Revelou a posição. B. Ele tem. Tô levando ninguém pra eliminar ele. Boa, Lidio. Lyos na sequência. Elimina dois. Aí não. Cara, ninguém. Pô, ali. Aí é. Tá garoteando, né? O Reiko. Não, garotearam mesmo. Ficou só o Steel em um Clutch. Aí não é possível. Tem um tempo. Tem que buscar a marmita. E os dois estão demaldada. Vai ser difícil. Mas é possível. Vamos lá, Steel. Mostra que tu é capaz. 20 segundos. Complicado. Defensiva. Redisfaction. Do lado. Já tem informação. Que o Doutor. A continuação. Porque não é fly. Tá na trocação. Elidio. Level Redisfaction. Ah, vai plantar lá em cima. Elidio. Boa, Elidio. Boa. Vinted. Do outro lado. Trocação. O Exército. Tranquila. Utilitárias bem utilizadas. 14º ponto. Agora sim, a Extermon quebrou. Onde completamente de USP. Já tem informação que eles estão correndo. O Green. O Green. Abre para aqui. Né, fly. Boa animação dupla. Vinted. Já foram. Deletal. Delis. Level Binted. Tem um porto por aqui agora. Liquid. Encaixou. Parece que embalou. Easy R. Eliminado. Redisfaction. Do outro lado. Pegou o pé do Vila. Ali do Infiri. E abriu a Lidio. Para mais uma eliminação. Easy R. Toma ali do Fallen. Toma essa desavisado. Abriu para o ZR. Lidio eliminado. Fallen troca. ZR. Na sequência. ZR também. Rapidamente. Dois para três, hein, Rico. Dois para três. Tá bom. Dois para três. Segue com a vantagem. Só seguir na calma, hein. É isso. Segura. Joga com a vantagem. Por enquanto o pessoal está meio separado. Tem que juntar os últimos dois ali. Chegou o ZR agora. Agora sim. Joga para lá. Trinta segundos para entrar nesse bomb site. Faz o utilitário. Isso, Green. Boa, Green. Ei. Olha lá. Só sobra o Binted. Tua falta de fazer milagre aí. Não vou aguentar. Na Flávia do Troador. O timing perfeito. Dezesseis. Chega ele. Aleluia. Chegou. Aleluia. Chegou esse dezesseis. Finalizando o terceiro mapa. Da Liquid. Bora. Inscreva. Oi Vem. wollot mi. Marlon. Marlonia. Beto. Ui out.